Então, eu não sei se vocês gostam de caminhar, andar a pé, fazer uma caminhada. Não faço questão. Nada. Eu adoro andar a pé. O Pina gosta. Adoro andar a pé, adoro ir dar um passeio. Porque os ténis Merrill? Não, na cidade, sai um dia de casa e vou, e ando pela cidade de Lisboa e vou ao centro e não gosto de nada como o Pina e depois ando de um lado para o outro e adoro fazer isto sozinha, mas também adoro fazer acompanhada. Eu gosto quando às vezes as pessoas vêm caminhar comigo e damos ali umas boas voltas. O que é que acontece? Há pessoas, reparei eu, e com certeza vocês também já vão ter reparado e aí em casa também, que por algum motivo não conseguem andar em frente. Ou seja, as pessoas até vão em frente, mas começam, estamos a andar normal, e de repente começam a pender para um lado, que é o lado em que nós, as pessoas que os estamos a acompanhar, estamos. Certo. Então, nós vamos a andar normalmente na rua e eu sem perceber muito bem como, de repente vou levar uma carga de ombro de uma pessoa. Eu trouxe aqui um vídeo para exemplificar, pedi a duas pessoas que eu conheço, não são meus amigos, mas são pessoas que eu conheço para... Ah, tens uma simulação, boa. Fiz, o Inspirei Mentir, o Inspirei Mentir, aliás... O Pixelizaste a cara das pessoas? Não, pedi para eles se eles queriam aparecer. Vamos ver o vídeo? E eles queriam aparecer, sim, vamos ver o nosso primeiro vídeo. Vocês fazem tudo para aparecer, não é? Eles estão a andar, para os nossos ouvintes, são duas pessoas que estão a andar, há uma parede, um passeio e de repente uma das pessoas está completamente encostada à parede. Sim. Perceberam? Sim. Portanto, vai sendo empolgada. Então tu és a pessoa que tem o... Vai sendo empolgada. Que tem o coiso estampado, a ti... Eu serei a pessoa que tem o coiso estampado. Porque vai ser contra a parede, não é? Exatamente. Por isso é que é irritação. Vai ser empolgada. Por quê? Eu não sei o que é que se passa com estas pessoas que não... Eu não sei se é de virem a conversar que estão a andar em frente e de repente começam a olhar para o lado e de repente parecem a torre pisa porque estamos cada vez a entrotar mais para um dos lados e cada vez a entrotar mais e de repente dou por mim e estou contra a parede. E 90% das vezes o que acontece é isto, eu trouxe outro vídeo. Para vos demonstrar e para quem nos estiver a ouvir em podcast, por favor, depois vá a ver o programa, que é as pessoas vão a andar, empurram-nos contra a parede e há um momento em que nós fazemos uma travagem porque já não dá mais e nós é que ainda somos julgados pela outra pessoa. Porque a pessoa diz, o que é que se passa? O que se passa é que eu não quero beijar esta parede. Não me apetece agora estar aqui. De repente sou refém de alguém e estou a ser tipo apalpada para me verem os bolsos. É pá, não quero. Detesto isto. Detesto ir a andar na rua e depois uma pessoa pura, como não quer ser indelicada... Mas acontece-te muito, Lana? Acontece-me bastante. Com os teus amigos e tal? Incrível. Com pessoas. Reparei que conheço... Porque depois expus. Disse, mal, tem aquelas pessoas que quando nós vamos na rua nos começam a empurrar. E curiosamente, da minha amostra, que é curta, mas ainda assim, as pessoas que fazem isto, sabem que fazem.